Começo com uma epígrafe para provocar um pouquinho e ligar a minha abordagem, que é do autor Boa Aventura de Soura Santos, que diz o seguinte A compreensão do mundo é mais vasta que a compreensão nordocêntica do mundo. A Melha da Lomba é conhecida muito mais como poetisa e declamadora. Falta a boa parte dos leitores angolanos descobrir as reflexões patentes na narrativa da autora. A proposta que trazemos é uma busca das valências e dos questionamentos propostos pela narrativa e desencadeados por ela sobre os vários aspectos presentes na sua obra. O encontro e a autonomia dos saberes e concepções sobre Deus Os valores das perspectivas não ocidentais sobre o divino e sobre o natural A concepção do ser humano e os seus vínculos com a natureza Os vínculos entre os seres de diferentes lugares e culturas constituem elementos que se relacionam com a nossa reflexão concernente à narrativa da Melha da Lomba. Com este título, perspectivamos um levantamento das ideias vinculadas à obra narrativa da Melha da Lomba. O nosso tema, apesar de se mostrar em específico, tendo em conta a abrangência da ideia de narrativa, vai apenas focar na obra Singa, o mar no signo do laço. Imagino que, com exceção daqueles que, como eu, pensam sobre literatura angolana, esta vertente da escrita da autora, a Melha da Lomba, ainda seja um germe no espaço fértil da produção ensaística angolana. O objetivo dessa proposta de leitura é destacar os elementos predominantes em Singa, identificando neles a criação de temas que hoje se inserem no debate sobre a autonomia dos saberes africanos, sobre crenças e relações humanas, especificamente dos vínculos entre os povos, da ligação entre os vivos e os espíritos dos antepassados. A Melha da Lomba é nome literário da escritora angolana que responde oficialmente pelo nome Maria Melha Gomes Barros da Lomba do Amaral, nascida aos 23 de novembro de 1961 na província de Cabinda. Psicóloga de formação, jornalista, declamadora e artista plástica. As suas primeiras obras são publicadas a partir do ano 1995, A Ânsia, em 1996, publica Sacrosanto Refúgio, em 2004, Espigas de Sahel, 2005, Noites ditas à chuva. Tem ainda Sinal de Mães nas Estrelas, publicada em 2007, Aos Teus Pés quando Bailou-se ao Vento, em 2008, Cacimbo, em 2000, e outras obras que aqui não cito. Os seus poemas estão agora reunidos numa antologia poética que foi publicada em 2007, em 2017, sim, está correto. Verifica-se que a sua prosa começa a aparecer a partir do ano 2011, ano em que publica Uma Mulher ao Relento, um romance. Um ano depois publica Antinga, O Mar no Signo do Laço, uma obra infantil juvenil. No conjunto da sua obra tem também um CD de poemas, participações em muitas antologias de Angola e não só, e interessa-nos aqui destacar esta obra, em Singa, O Mar no Signo do Laço, para pensar sobre os aspectos inerentes à sua narrativa. Das distinções, a Melha da Lomba foi distinguida com a Ordem do Vulcão, em 2005, pelo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, um prêmio, uma distinção destinada às pessoas que dão uma contribuição à nação, e com o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, na categoria de Literatura, em 2021. Por este prêmio, a sua obra é classificada da seguinte forma. Pelo conjunto da sua obra que enaltece o cimentar da pureza espiritual dos ambientes urbanos, por uma qualidade estética que procura explorar a pertinência dos ritmos e movimentos em feixes combinados, sem perder de vista o contexto social, político e estético-literário. Esgrime a palavra como uma escultora que aprecia a arte visual e sonora, apoiando-se na liberdade que a inovação estética permite. Revela tomos contributivos para os valores necessários à construção do sujeito angolano, cultivando um lírico imaginário de memórias coletivas que une Angola, exemplarmente demonstrado no romance Uma Mulher ao Relento. Assenta a sua literatura num escopo de denúncia da realidade vivida na Angola após a independência, fomentando desagregação às depravadas serviços reinantes nas sociedades e propondo resistências à catástrofe de caráter social. Propõe com ternura um texto literário e cultural, dialogante com as outras artes, como estímulo à luta da mulher que governa entre o amor e a dor, fazendo sentir o fluir da vida nas mãos do ventre do bosque, como paradigma de uma humanidade mais humanizada, disse o júri do Prêmio Nacional de Cultura e Artes de 2021. O título, Nzinga, o mar no signo do laço, joga palavras e significados cuja mensagem é simbólica. Nzinga, mar e laço. Nzinga é um elemento que permite pensar uma cultura de costumes africanos. Nzinga é uma palavra na língua bacongo que refere-se a um laço que é usado na cultura quando um bebê, depois que um bebê nasce. Então, aquele laço serve de proteção aos maus-olhados e às outras maldades que possam adivir do meio ambiente e do meio em que a criança se insere. O mar seria um meio de ligação entre os mundos, uma fronteira entre os povos e culturas. Nzinga faz a viagem pelo mar de encontro com as ligações espirituais da menina Fute. Nzinga é portador de uma mensagem, tal como o mar, representado como o habitáculo dos antepassados. O laço é uma referência, como o próprio termo diz, à ligação que no contexto da obra seria entre povos e culturas e mais. Vamos verificar que será entre Angola e Brasil. Em termos de temporalidade, a história localiza-se no período pós-colonial, pelo que a obra demonstra, e acentua o diálogo entre os saberes e as culturas por meio do debate de ideias, uma das principais é o conhecimento sobre as escolhas de caráter religioso. Nzinga, o mar no signo do laço, relata a história de uma menina chamada Fute, cuja vida estava relacionada a uma mística, numa família cabindense. O desaparecimento de Fute constitui o enredo que desencadeia uma série de suposições, questionamentos e discussões que são levantados pelas personagens. A história de Fute é contada por uma criança, Lando, personagem secundária, que utiliza uma voz subjetiva para representar os fatos. Já sigo com as demonstrações mais para frente. Dentre as personagens, destacam-se Alberto, tio da Fute, Lando, sua irmã, que também desempenha a função de narradora, a própria Fute, que é a protagonista, as coleguinhas de Fute, que são as transportadoras da notícia do desaparecimento, Padre Brito, uma das personagens muito importantes para a questão que trazemos aqui, e mesmo para aquilo que a narrativa representa, porque ele se apresenta como o principal oponente aos saberes e às concepções sobre crenças, sobre Deus e a natureza dos africanos. Sr. Horácio, Dona Iese, mãe de Fute, sou Tiago, o pescador que também desempenha um papel importante, por representar uma entidade que estabelece laços muito fortes com o Fute. Este será o intercessor que atrai Fute para casa, novamente. Do ponto de vista da estrutura, pode ser classificada como uma novela infanto-juvenil, cujo tema central pode ser traduzido em mistérios da vida e os limites da sua compreensão. Uma obra construída através de elementos simbólicos, dos quais podemos destacar a corda protetora, o mar como um lugar profundo e misterioso, ou uma fronteira entre os povos, ou ainda o mundo dos espíritos, o laço visto como a relação entre entidades ou coisas. As marcas da convivência dão conta de um lugar com a predominância da religião cristã, que fortemente influencia as percepções da família de Fute. A tendência para a religiosidade é marca identitária da obra da Melha da Lomba, vê-se através da sua poesia, mas nessa obra a religião é trazida numa vertente diferente. Aqueles que já terão tido contato com a obra poética da Melha da Lomba percebem um sujeito poético muito religioso que está em constante diálogo com Deus. O cristianismo é posto em confronto com as crenças africanas, implicitamente e explicitamente também, conforme evidenciamos nesse diálogo. Pescadores e mergulhadores, carregadores de batelões, gente entendida em coisas do mar, outros apenas por ouvir falar, buscaram por semanas seu corpo, que nunca o mar foi dar. Quando, numa manhã triste de cacimbo, que o Alberto, com seu fato-alvo de embarcadiço, assomou a entrada da rua, percebeu nos semblantes tristes e na cruz de madeira pregada na porta de entrada da nossa casa que algo se confirmava. Vieira desta vez, antes do tempo costumeiro, porque sua mulher havia sonhado que lá longe, na sua terra longe, alguém mergulhara no mundo dos espíritos e a chamava cantando para desfazer suas tranças com bico de aves em semicírculo e que, quando acordava com o canto de um passarinho na varanda, encontrara uma conchinha pequenina sobre uma pena branca à porta. Era sinal de sereia ao reencontro de sua mãe de outras vidas, da qual nunca se separara. Sentenciou um vidente índio da tribo Bororo de sua mulher, disser ao tio. Mas como é que Fute, nascida aqui, iria tão longe deixar sinal e nós nem sonhamos sequer com ela. Amazonas, mãe, nós também temos uma floresta aqui, uma eombo. A mãe, afinal, não sou eu? Indagava a mamãe, inconsolavelmente, sem resposta. O tio levantou-se e pediu o livro que meu pai guardava numa mala fechada a cadeado. Afinal, o mistério da proibição de Fute encharcar-se de mar estava no livro grande e velho que o tio trouxera uma vez e que na capa se podia ler o livro dos signos. O marcador trazia escrito na ponta Fute, cuidados. Ao abrir a página, já colada e bem velhinha, podia ler-se Criança, nascida o sétimo dia do mês sétimo do ano bissexto, se do sexo feminino até aos quatorze anos cuidado com o mar. A água dispara o laço como dilui o sal. Padre Brito, até aqui em seu silêncio, ouvindo o velho amigo Alberto, como dizia, repostou. Não posso aceitar essa fatalidade. Com quem então me levaram a dar os primeiros sacramentos à menina, puseram-na na catequese, dizem-se cristãos e comungam desta barbaridade? Todos estes anos têm estado enganado? Não. Equivocado, Brito. Equivocado, talvez. Disse o tio Alberto. Nós, como tu, cremos em Deus. Só que enquanto uns foram tocados a perceberem as mais variadas linguagens que através da natureza ele nos dá, nos gestos e nas palavras dos povos chamados atrasados, outros singem a fé aos rituais trazidos de outras culturas, rituais esses que não respondem aos vossos questionamentos e para mais em latim. como por exemplo Homo Sapiens gozou o padre a manifestação dos espíritos as suas influências sobre as nossas psiques. Ah! Queres que autorizemos a essa gente ignorante exorcismos e premonições? Não. Quero que respeiteis as outras formas de manifestação espiritual que aceiteis haver no planeta várias formas de louvar ao pai e apenas uma nos une a todos o amor o amor tão exaltado por Jesus que nos leva a mudança interior e a unidade das religiões em volta do código moral de Cristo. Tu que abandonaste a vocação agora queres ensinar-me como seguir Deus? Para confirmar em Single Man o signo do laço das páginas 14 a 19 acho que ninguém tem que pena aqui temos um exemplo de uma discussão sobre as concepções religiosas está implícito nesse diálogo o sentimento de superioridade do cristianismo e a sua tendência de subjugação a outras formas de crença objetivadas através da personagem Padre Brito também entre as pertinências desta narrativa o mar tem um significado de meio de ligação entre os povos conforme se poderá verificar através da história e juntamente com o mar fute é um símbolo desse laço entre pessoas entre povos Nzinga é uma narrativa construída através de códigos e que explora a simbologia dos números dos objetos naturais das relações humanas entre os povos destaca também a palavra como um símbolo de união entre os povos tanto pelo facto de jogar com ela na questão do signo elemento de significado expresso por palavra chamado signo linguístico ou outras formas como os numéricos signo do latim signum refere um objeto ou fenômeno que representa algo por determinada convenção em Nzinga o mar é proposto também como elemento das fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos antepassados como já referimos anteriormente por um lado a história de Nzinga levar-nos a um campo que é o da tradição e da sabedoria ancestral africana o contato com este saber a valorização dessas perspectivas por outro lado a narrativa destaca o enfrentamento entre os saberes ocidentais sobre Deus instituídos pelo regime colonial que impôs como única e válida somente a concepção ocidental sobre Deus sobre a divindade sobre as crenças a respeito dos vínculos entre os antepassados e dos vínculos imateriais entre os seres essa leitura oferece-nos a proposta de visitar as perspectivas de compreensão dos saberes identificados nos posicionamentos do sociólogo Boa Ventura de Sousa Santos com o qual a história de Nzinga estabelece diálogo mais de que a obra científica ajuda a compreender a obra ficcional no que concerne a questão da ecologia dos saberes conforme a ficcionista vai dizer em momentos posteriores a necessidade de todas as partes de todos os entes da discussão terem a capacidade de estabelecer diálogos o colonialismo subjugou por meio da religião cristã a tradição e as sabedorias africanas os povos subjugados conforme o acervo histórico da humanidade registrou foram silenciados e junto a isso a sua maneira de ver o mundo de lidar com a vida e obrigados a negarem os seus conhecimentos os seus ancestrais consequentemente e negarem a si mesmos tal como aparece no ensinamento atribuído a Jesus quem quiser vir até mim renuncie a si mesmo e siga mas eu acho que os colonizadores aplicaram ao contrário é preciso olhar a diversidade de culturas como uma mais-valia e aceitar as várias formas de viver e de ver o mundo a trajetória da colonização continua embora de forma sutil mas ainda está presente nos vários espaços e através de várias formas a religião no mecanismo contínuo de opressão e por isso devemos considerar a perspectiva daqueles que empreendem reflexões respectivas sobre a necessidade de descolonizar a mente e os saberes e prestar atenção na congregação e valorização destes como diz o sociólogo anteriormente citado no seu na sua primeira aula sobre as epistemologias do sul isso no seu livro na oficina de sociólogo publicada em 2018 é muito importante que estejamos conscientes de que o conhecimento é acima de tudo um meio de nos apropriarmos do mundo se nos apropriamos de uma forma que nos permite transformá-lo de acordo com as nossas aspirações o conhecimento é potencialmente emancipador se o conhecimento não permite que nos apropriemos do mundo porque no fundo é uma interpretação que nos é imposta não é nossa é um saber alienígena não será com ele que poderemos transformar o mundo segundo as nossas necessidades e aspirações disse Boa Aventura de Sousa Santos e para fechar vou ler aqui um pequeno trecho que a autora deixa aqui no seu livro dialogar é um dos preceitos fundamentais do amor na natureza tudo se comunica a natureza não deixa nada sem resposta espero que tenha respondido as questões que terei proposto e muito obrigada pela vossa atenção que terei um